E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar como esconder o ícone de relógio. Esses ícones aqui do sistema, volume, relógio, você pode esconder todos eles se você quiser. Principalmente quem está fazendo tutorial no YouTube, por exemplo, precisa fazer isso, né? Para não mostrar o dia, a hora e tudo. Então vamos lá, a tarefa é simples, você deve clicar com o botão direito sobre o relógio mesmo e escolher isso aqui, personalizar ícones de notificação. Pronto, aqui você clica aqui, ativar ou desativar ícones do sistema. E aqui você pode escolher se quer mostrar ou não, basta desativar. No caso aqui eu posso esconder tudo o que eu quiser aqui. E caso você queira mostrá-los novamente, caso você já tenha fechado essa janela aqui, o processo já é um pouco diferente. Se você clicar com o botão direito já não surge a opção daquela opção lá que a gente usou a primeira vez. Então aqui você vai ter que fazer o seguinte, clicar no botão direito na barra de tarefas e escolher propriedades. E aqui escolhe personalizar. Pronto, e aqui já aparece novamente, ativar ou desativar ícones do sistema. Pronto, aqui você pode ativar novamente e é isso aí. Se quiser ativar o relógio aqui, vou ativar ele novamente e mostrar todos os ícones de novo. Pronto, então é isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal aí, tem muito mais novidades pela frente. E clique em gostei, compartilhe esse vídeo. Valeu, até mais!